É, ah, ah, rimas em dez, dois, um Boa noite pra geral, mas pra esse pé lá vai ser triste Olha como o Peter não desiste, eu vou te dar um chute Tão forte e precioso que cê vai até passar por dentro de um planeta gasoso Só que você contou, amigo, na verdade que eu rimo na moral Eu fui bater tanto no Peter que além do buzão ele vira o Peter do hospital É o Peter do hospital, eu vou lá vendo as vítimas que eu faço passar mal E olha, de tanto que eu presenciei, você foi tantas vezes, acabou a vida, eu enterrei Não, não enterrou porque é diferente, desculpa Peter, vou aumentar minha patente Eu vou te matar e eu não vou te visitar, até porque esse menino aqui é carente Eu não sou nada carente, eu sou focado em trabalho pra poder ir sempre à frente Eu não te visito, você toma um pau, pois eu ainda não sei ir para o plano espiritual É, é porque eu tô andando por lá e eu não te vi, na verdade cê se discute Depende da sua atitude, não dá pra ir parar no meu plano porque lá não tem como chamar o Uber Qual a sua batalha, família? É isso mesmo Por outros quem terminou foi a minha esquerda, Chus Quem acha que Chus pegou essa batalha, faz barulho Pelo contrário, quem acha que Peter foi melhor nesse round, faz barulho A mãozinha, rapaziada, um pra cima aí, ó Moração Bora Aqui só tem cria que não tem cria do meu olho de gato, só brilha no flash Mas esse cara não trepe, até porque que eu faço minha arte, não faço minha parte Cê é o Peter do busão, ô nego, sou o Peter Park Ah, você entendeu? Uou, eu acho que já ri na vida tarde Eu sou o Peter Park, porque eu tô subindo o outro, quando eu ouço minha servo, eu paro em fim do prédio Você faz o trocadilho de Peter para Peter, é uma rima tão repetida que até ficou feia Você é o Peter Park, na verdade, tomou um bar com o meu ataque, você ficou preso na sua própria teia E olha, seu vídeo é muito triste, na verdade, cê desiste, sabe que eu puxo o tapete Hoje me ganha, tem sede Vai me ganhar só chapado, chapado, doente verde Ele veio falando de ataque, que no final das contas eu me prendi na minha teia Você não era o espelho, pus outro, se viu com raio e você virou areia Só que não, na verdade, cê não era o meu amigo Você virou areia, que estou se feia, é, no final das coisas era inimigo Eu não sou o seu amigo, pois eu não sou amigo de gente falsa, então eu já nem me atrapalho Eu não sou espelho, porque eu não sou exemplo, mas se eu fosse referência, é porque eu trabalho para caralho E olha, isso aí cê não compreende, sabe que agora é o conceito Cês querem que eu apresente o MC Shoes? Cê é um cara que não rima, mas pode rima com o peito Ah, eu sei rima com o peito, ah, e você só rima com o pé Sabe qual a semelhança de você é pro meu tênis, eu deixo um falso e ambos to no meu pé Ah, você entendeu? Oh, no final você se corrompeu, fica com a sua foda de postura Quem tá forte não rima pra mim contra eu Mano, você tá travando e só fica me empurrando E é por isso que você é um baixo de acomodado Se você quiser que eu te rima e de volta Vou mostrar que o magro é mais forte do que o falso pombado E olha, toma porrada Cria de favela pra tu para a trocação Não, trocação não Você tomou uma surra, é um baita de um bacilão Que é isso? É isso mesmo, véi? Que é isso? Olha só, olha só Aê, aê, Peter Se enfrenta aí, se enfrenta aí A thumb, a thumb Por onde é que é? Tô imitando ele, ficou certo? Por onde é que é que é? Não, foi a minha direita Peter do busão, véi Quem acha que Peter do busão levou esse out Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Schultz A minha esquerda foi melhor Faz barulho É isso Até a próxima fase